A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu estava animado A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Mãe da estrada onde tu me mataste de caralho Atrás PULA Já Calma aí Deixe-me entrar outra vez Não, não me deixe entrar Diz Nem consegui sair da minha Fui entrar na tua Está como o primeiro dia de beta É impossível É muito rápido Peraí Ficou para aí com 2% Peraí Apoca estavam sem cachorro Me dava mortes e eu... Oh que caralho Como é que pode tocar de secada? Não consigo tocar de secada Oh, olha que caralho, f***, eu sei como aconteceu Oh, e mata pistola mano Oh, é isto Dinamic É um pá Eu não consigo tocar de secada Parabéns de secada Mano, o gajo da Niki Eu nunca utilizei tanto a seta esquerda do comando mano A seta esquerda, a seta de cima Filha da p*** mais ao médico mano Botei ai O gajo da Niki Caduzo, mas acerta para a esquerda, acerta para a direita Não é mais? Tens o... Tens o... Tens o grandão de lancha só Tens desbloqueado Porra, se isto a renunça O melhor que tens a fazer, olha O melhor que tens a fazer, olha Jogas, ficas no servidor Até conseguires o nível 10 Quando chegares ao nível 10 Sais do servidor E tens tudo Chegou que matou o morro e vai Filhar Aqui estão eles E aí, MP? Por quê? Cuidado Já os apanhei O que é esta mera Tizer rua? Estou a nível 10 de assalto, nível 10 de medic, nível 4 VARNING, WE HAVE LAST OBJECTIVE, EMIL O que é que é que é a mineira? É a esquerda ou a direta? Andamos ali para trás, tudo é? É o dano Não E aí 1 E aí O que é isso, velho? Não, mas esse barulho de rica espire Até a vj tem minha tanque tuc-tuc, cara Que isso, velho? Não, brincade Antes do Ricard, ele está nos enganando já, ele está nos colachando. Que outro é... Não vou para eles senão, só tu é da puta não. Se você tirar a conta, eu não posso ficar com a conta dos artifacts. Assim não dá. Quê? Se você tirar a conta dos artifacts, eu não fico sem prémio, não posso chegar, né? Se não fica sem... Cara, olha o que tu falou, velho, não entendi. Não entendi. Eu estava com certeza. Cara, não morreu, velho. leur prova ingratável. Não ia pesquisar. Seis... E aí eles ... E aí Esses carros velho E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Mato tudo do caralho. Mato tudo do caralho, meu. Eu tô com um lag do caralho. Pá, eu acabei de mexer, pô. Eu acabei de mexer, pô, pô. Olha, eu tô, pô. Pá, eu acabei de mexer, pô. Oitenta, galera. Oitenta é, oi, quem? Já tinha esse oitenta, meu. Pegar, velho, tem que pegar, não é fácil, não é? Não é rápido, não é? Eu tô morto por aí, pô. Eu tô morto. Pô, tá tão ruim, né? E aqui até oito. Pá, um Marketby. Oitenta é, péss eu. Uuma, com certeza. E aí, você já é do... Você já trouxe o loto, você nunca despedindo. Abertura